Falo aos que não têm respostas pra tudo. Aos que se movem de arrasto nas horas. Aos que repelem suas crias ao contato. Aos que de fato são seixos rolantes. Aos que continuam baratas como dantes. Aos que se matam em olhares. Aos que não têm nomes nas listas. Aos de vistas voltadas para dentro. Aos feitos de sonho e vazios. Aos que têm fios ligados no peito. Aos arredios ou de pouco jeito. Aos que espiam e não fazem. Aos de fraco bril. Aos que se venderam. Aos que lhes compraram. Aos de pouca verve. Aos que controlam o choro na glote. Aos que no acaso se encontram e se fundem. Aos que cimentam seus pés no passado. Aos que no escuro furaram a bolha da inércia. Cabeças de lanças. As crianças que ainda não vieram. E as que vivem e riem dentro de nós. Falo a uma só voz. Creiam em si. Acima de todas as coisas. Aos que precisamos. Naquele espaço de vida não havia quando. O tempo fugiu do laço. A espera caleja a esperança. Dança incessante ao redor da fogueira. Aos que precisamos. Aos que precisamos. O melhor ainda e sempre estará pintado nas asas dos pássaros. Cravado debaixo da língua. No cerne do tronco. Fora do alcance dos braços. Aos que precisamos. Obrigado.